Ai que linda! Bailarina rosa! Olha gente, que coisa mais fofa! Uma espátula, saco de confeitar, esse aqui também é outro tipo de espátula para prefeitura. Ai é bailarina, que coisa mais linda! Só que rosa a minha cara! Olha que coisa boa! Material bem resistente! E tem um huê rosa também, que lindo! Bico de confeitar! Adorei o meu presente gente! Olha, produto muito bom! Excelente! Valeu! Tô apaixonada!